Música Música Mas que ela participa a aula, não preenche a matéria e exame rodeado, mas o estudante tem que passar a rota e o exame, então a maneira de ser reta a impressão. Exame é maneira de provar o estudante de capacidade, a tua tene, estudante de cirânia compreensão da matéria de cirânia, fo rússia e manor em cira, mas bem, o exame que estudante de cirânia, belé entende, não compreende a matéria de cirânia, mas não em cira fo, bem rira e a tempo aprendizagem, lor loram estudante, la marca presença. Parte relevante tem que tomar também a situação negros sério, também a questão da qualidade de ensino secundário público balum, liuliu e a escola secundária finantil, na qualidade de estudante de Timor-Leste, sem perguntas para Timor-Leste, onde for sala de manor ensina em cira. Tu ir manor em matéria de sociologia e escola secundária finantil, dificuldade, nem a escola nem a soro, o estudante baracliu padrão em escola, nem a aula, o estudante mínimo teve, onde tu ir processo de aprendizagem, mas tem tempo de avaliação, o estudante na sala laran, toma no ensino, mas o estudante tem que passar a rota. E tem a situação de pressão automaticamente. Se a gente vai ter garantia amanhã. Agora, a situação, a pressão ainda é para a colher, a minha professora se sente-la segura. Está segura, o que acontece, a minha professora ainda é para alunos, no baco e nem a metodologia agora. A gente vai ter que acolher com uma qualidade escolar e escola pública, não é difícil de ter isso. Se tinha mistério de educação, se dá, pelo menos, a minha universidade é o dia, e a escola, se a empresa ainda, que é uma empresa educacional. Além de nem facilidade, a gente começa a mesa, não cadeira, e a escola nem menos, não é dificulta a estudante, seja bem, ir a ter o exame. Mesa, a cadeira, não é que lá, é um complete finantil. Mesa, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL